Miguel Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei de Um, como eu lhes disse, volto hoje para anunciar certo número de elementos próprios à sua transformação interior, assim como a transformação da Terra. Assim, vários de vocês, sobre esta Terra, desde o que vocês chamariam de alguns dias, começam a viver manifestações vibratórias de consciência, modificações de consciência e manifestações inusitadas em comuns. Bem amados Filhos da Luz, o que se produz atualmente é uma primeira fase de saturação de sua atmosfera terrestre de partículas adamantinas e da irradiação ultravioleta. As características vibratórias deste afluxo de luz, em sua atmosfera e em sua respiração, assim como em suas células, os conduzem a provar, a manifestar, a perceber e a sentir estados de humor, estados de vibração e estados de consciência que, para muitos de vocês, são novos ou traduzem, em todo caso, no mínimo, uma amplificação dos processos de percepção vibratória e percepções de sua própria consciência. Assim é o efeito da Luz. Não há nada a temer. A Luz é inteligência, a Luz penetra, agora, em sua consciência e em sua estrutura, conduzindo-os a viver progressivamente uma sobreposição de estados de consciência que, até o presente, estavam separados. De um lado, sua consciência fragmentada habitual e, de outro lado, sua consciência espiritual, ligada ao Espírito e à unidade, aquela que vocês experimentavam em seus períodos de meditação. Hoje, a abolição de toda a distância entre a Luz unificada e seu estado fragmentado conduz a viver, a Terra, assim como vocês mesmos, estados em que existe uma forma de sobreposição de sua consciência comum com sua supra-consciência. Nada a temer. Há, somente, e como sempre, que se abandonar cada vez mais à ação da Luz, porque ela vem liberá-los, vem, literalmente, transportá-los e elevá-los para além dos mundos da ilusão. Esta é uma primeira fase de aproximação direta, ao nível atômico e celular, de sua Terra. Como lhes foi anunciado, em seu tempo e em sua hora. Uma vez a desconstrução terminada, uma vez o período das etapas encerrado, certo número de elementos foram liberados, a saber, o Sol, a Terra, permitindo hoje a Terra, por intermédio também de seu trabalho de Luz realizado desde 29 de setembro, permitir a ascensão planetária de Gaia, a reversão de seus pólos e a evolução final, tal como foi anunciada pelo arcanjo moriel e por metátrono em pessoa. Assim, portanto, o que vocês vivem em sua consciência e em suas células é a última reversão anunciada, apresentada e prefigurada por seus profetas, há muito tempo e também por nós mesmos, arcanjos, e por alguns dos anciões. Nada a temer. Nada a fazer. Somente lhes é solicitado para se estabelecerem em seu ser, participarem, por seu abandono à Luz, da elevação de sua consciência, a fim de que, progressivamente e à medida das semanas e dos meses que passarão, doravante, vocês possam passar tanto tempo nos mundos unificados como nos mundos fragmentados. Assim, a penetração da Luz induz a uma transformação de suas condições de vida, do mesmo modo que induz a uma transformação da orientação do eixo terrestre. Isso está em curso. E, ainda uma vez, nós lhes repetimos, somente a Terra decide, ela mesma, e unicamente a própria fonte conhece uma data, no sentido calendário de seu tempo. Mas, inegavelmente, vocês entraram no que é chamado final dos tempos, não o fim do mundo, mas o encerramento da transformação, o encerramento do sofrimento, o fim da separação, o fim da ilusão, a entrada na alegria, na unidade e na verdade. Certamente, vários de seus irmãos e de suas irmãs que não vivem atualmente essas transformações e que não querem ver ou ouvir o que acontece na superfície da Terra, como na superfície do Sol ou ainda em seus céus, permanecerão na consciência limitada, porque tal é a liberdade deles, tal é o livre-arbítrio deles e tal é a vibração deles. Jamais lhes foi pedido para levarem com vocês aqueles que não quisessem ir. Apenas a qualidade de sua irradiação, como sempre, é que permitirá, pela dualidade de seu abandono à luz, deixar trabalhar, ao redor de vocês, por sua irradiação, esta transformação e essa reversão. O período de seu fim de ano anterior viu, para vários de vocês, depurações kármicas e depurações interiores se fazerem em velocidade acelerada, permitindo, para aqueles de vocês que o aceitaram, começar a viver essa última reversão, ilustrada pela reversão presente em sua garganta, ao nível do chakra laríngeo. Hoje, vocês acedem à sua última etapa, aquela que lhes permite, justamente, fazer coincidir a consciência fragmentada com a consciência unificada, permitindo-lhes, mesmo nesse mundo, sem, contudo, sair desse corpo, fazer coincidir personalidade e existência. Obviamente, a luz pode, contudo, incomodar aqueles que, lúcida ou inconscientemente, decidem ignorar a luz. Não lhes cabe julgar. Não lhes cabe entrar em reação, mas, simplesmente, cada vez mais, manifestar o que vocês são, pelo abandono à luz, pela qualidade de sua irradiação vibratória, pela qualidade da rotação de suas coroas radiantes e pelo despertar de seu triângulo sagrado, reunificando em vocês este estado vibratório, permitindo às partículas adamantinas, assim como a vocês mesmos, serem literalmente banhados de luz, a fim de que o interior e o exterior se harmonizem e se tornem, eles também, uma única e mesma verdade, uma única e mesma realidade. Bem amados filhos da luz e bem amados filhos da lei de um, o que acontece no exterior acontece no interior de vocês. Não há separação entre os elementos da terra e seus elementos que os constituem nesse mundo. Não há separação entre o que vocês vivem e o que vivem aqueles que não vivenciam a mesma coisa. Cada um será retribuído conforme sua exata vibração, cada um viverá o que tem a viver, em função do que ele é, e não em função do que ele crescer. Assim, um conjunto de elementos que constituem suas crenças, um conjunto de elementos que constituem aquilo a que vocês aderiram, desaba-se literalmente sob seus olhos, em seu interior e no exterior de vocês, colocando-os, assim, a nu, na verdade do espírito e na verdade da luz, a fim de lhes permitir experimentar a unificação da consciência, o samadhi, a alegria interior, a paz. Porque é manifestando e vivendo, em seu interior, o estado de paz, o estado de alegria, o estado unificado, que vocês poderão resplandecer sobre esse mundo, a fim de aumentar a revelação e o desvendamento da luz. Bem amados filhos da lei de um, nós contamos com seu trabalho ativo, a cada dia, às 19h16 em Brasília. Mas nós contamos também com vocês, agora, além deste período para, quando vocês percebam este afluxo de luz modificando sua consciência, tomem o tempo de se alinharem, tomem o tempo de se colocarem em oração ou em meditação, a fim de facilitarem o melhor possível o trabalho da luz em vocês. Cabe-lhes agora saber se querem viver esta transformação final na facilidade ou na resistência. De seu abandono decorre a facilidade. De sua resistência decorrerá a resistência vibratória e anomalias, infelizmente transitórias, mas necessárias, conduzindo-os a abdicarem e a aceitarem ir até o final de sua transformação. Estejam lúcidos, estejam presentes a vocês mesmos, a cada sopro, a cada respiração, a fim de permitir a sua consciência identificar, ou mais rapidamente, os momentos de derramamento da luz, de agregação da luz, em sua consciência e em suas células, a fim de se alinharem e aproveitarem, ainda e sempre mais, desses momentos, quaisquer que sejam em seus dias e em suas noites, a fim de fazerem frutificar a luz, a fim de fazerem nascer sua unidade, deixá-la transparecer e emergir nesse mundo. Hoje, como lhes disse o venerado Honrael, comandante dos Melquisedeques, a lagarta torna-se borboleta, é a realidade do que vocês vivem. Para alguns de vocês isso se traduz por momentos de desconexão da realidade comum, por momentos específicos em que vocês percebem e perceberão, cada vez mais claramente, os momentos em que a consciência não é mais a mesma que habitualmente. Isso pode ocorrer não importa em qual de suas atividades. Não depende de seus desejos e anseios de alinhamento. É próprio a sua própria mecânica, não corresponde à sua vontade, mas, bem mais, as colocações de fases de sua luz interior com as partículas adamantinas, as radiações do ultravioleta que descem, doravante, livremente até vocês. Bem amadas sementes de estrelas, a hora chegou de se despertarem, inteiramente, a hora chegou de estarem totalmente na alegria, na paz e na serenidade. Nada do que é exterior deve vir perturbar o que vocês são, porque vocês entraram, efetivamente, de maneira irremediável, definitiva, no final de um tempo. Um tempo novo vai em breve nascer. Esse tempo novo começa a nascer no interior de vocês. Ele corresponde à presença de sua consciência nos mundos unificados. Assim, vários de vocês vão começar a viver estados de consciência em que vão lhes aparecer fenômenos qualificados de bizarros, novos ou inéditos. Isso corresponde ao desvendamento progressivo e total do que vocês são, em verdade, sementes de estrelas, filhos da luz que foram aprisionados na matéria. Hoje, a hora da liberação chegou. Cada um de vocês a viverá em seu ritmo, se deve vivê-la. Estejam simplesmente vigilantes. Estejam colocados em seus quatro pilares, a fim de que cada sopro de sua vida, cada dia de sua vida, permita à luz investi-los a fim de fazê-los ressoar e vibrar na luz que vocês são. Aí está, bem amados filhos da luz, as algumas informações que eu tinha a lhes entregar. O arcanjo Uriel tomará a sequência, para lhes explicar no que constitui essa reversão planetária e sua própria reversão a vocês. Se há em vocês, bem amados filhos da luz presentes aqui, questionamentos concernentes a esse processo, eu gostaria de aportar uma iluminação suplementar. Assim, eu lhes dou a palavra. Questão. Quais são os fenômenos inéditos que você evocou? Bem amada filha da luz, para cada um de vocês eles serão diferentes. Percepção vibratória amplificada, sobretudo ao nível do novo circuito Cristo Maria Miguel que lhes comuniquei há alguns dias, NDR, intervenção de 4 de janeiro de 2011. Porque é por intermédio desse circuito OOT, ER, IN, IS, AL de sua cabeça que você tem a possibilidade, você mesmo, qualquer que seja o momento, de colocar em ressonância a sua consciência unificada em sua consciência fragmentada. As manifestações e as modificações inéditas são próprias a cada um de vocês. Eu não posso, infelizmente, detalhar todos os casos. O que vocês devem compreender e aceitar é que, se vocês se abandonam ao processo vibratório, cada um viverá o que tem a viver em total segurança, em total serenidade. Saibam simplesmente que o que vocês vivem é perfeitamente exato para vocês. Não há, pelo momento, que buscar uma explicação que, obviamente, existe, mas, como sempre, simplesmente vivê-lo em plena consciência, na atenção, na intenção, em sua ética e em sua integridade. É a única coisa que lhes é pedida. Eu acrescento simplesmente que esse processo, iniciado há muito poucos dias, vai se amplificar a cada dia a mais. Vocês não têm, aí tampouco, nada a temer. O processo é lógico, segue uma curva lógica para cada um de vocês, cada um em seu próprio ritmo de integração da luz, cada um em seu próprio ritmo de vivência na consciência unificada. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem amados filhos da lei de um, eu voltarei ainda entre vocês. Eu estarei com vocês até o final de seu mês, terminando o período iniciado por Maria, em dezembro. Durante este período, nós lhes pedimos, nós, conclave arcangélico, que consagrem intenção, intenção, intensidade e tempo ao que vocês vivem, nesses momentos que lhes são atribuídos de penetração na alegria, no samadhi e na vibração. Bem amados filhos da luz, o conjunto do conclave, por minha vox, lhes transmite suas bênçãos e lhes deseja uma excelente transformação de luz. A luz é seu baluarte. A luz é seu salvo conduto. A luz é a única verdade. Cada um, vocês tomarão consciência disso, cada dia um pouco mais. Não há verdade fora da luz. A única verdade ali se encontra. É este aprendizado que vocês realizam. Eu lhes transmito, sobre esta terra, o conjunto de bênçãos do amor, da paz, da alegria, do conjunto do conclave arcangélico. Eu lhes digo, agora, até o final desse mês. A USTRIZ DIMENSIONS 17 de janeiro de 2011 A USTRIZ DIMENSIONS 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 Obrigado.